O Festival Internacional de Teatro de Rio Preto foi lançado oficialmente hoje. A expectativa da organização é reunir cerca de 50 mil pessoas durante os 10 dias de evento. Provocações, linguagens e interação. O Festival Internacional de Teatro de Rio Preto será entre os dias 5 e 14 de julho e vai contar com 23 espetáculos. Entre as novidades, segundo o secretário de Cultura, estão algumas apresentações que vão acontecer em locais bem inusitados. Todo ano tem novidades. Tem novidades que são maravilhosas, que ele já gosta, empatia no primeiro momento. Tem novidades que causam muita estranheza e aí ele vai para casa pensando, mas isso é teatro? O que eles estavam querendo comunicar? Eu nunca tinha visto alguma coisa igual. Então o festival provoca o espectador. Serão mais de 50 apresentações com companhias de diversos estados, grupos de Rio Preto e países como Argentina, Finlândia e França, que vão participar desta verdadeira maratona cultural. Para o prefeito Edinho Araújo, o festival é uma oportunidade de movimentar também a economia da cidade. Você dá esta abertura ao mercado e fortalece parte da economia, que fica aguardando o mês de julho por ocasião deste festival, porque os hotéis ficam todos tomados. Além dos espetáculos, shows, performances e intervenções artísticas estão programadas. A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira no site do festival e no Sesc de Rio Preto, que é parceiro do evento. A gente quer mesmo que as pessoas acessem e participem, porque é um momento de celebrar a cultura e também de movimentar as ideias, de refletir e de ir em busca de mudança por este nosso país, onde a cultura é tão significativa e importante. Bom, no site do festival você pode comprar os ingressos para as peças e também encontra lá toda a programação e informações sobre o FIT 2018.